Música Olá, fãs de Paladin! Sejam muito bem-vindos às notas do patch OB44. Essa é a nossa primeira temporada e temos muito o que falar dela. Vamos lá? Junte-se com seus amigos para ver quem consegue manter-se vivo por mais tempo dentro do novíssimo modo de jogo sobrevivência. Sobrevivência é um modo de jogo baseado em cinco rodadas com morte permanente, onde névoas mortais, surgidas nas bordas do mapa, vão penetrando, forçando os times a se confrontarem em um espaço cada vez mais limitado, até que reste apenas um só time vivo. Esse modo estará disponível em dois mapas, Terra Primitiva e Tempestade de Neve. Drogos trará o Terror para o Reino com sua nova aparência, Drogos Sinistro. Essa coleção ficará disponível para compra direta e também poderá ser adquirida através do Baú Colossal. Você agora poderá customizar o seu tipo de mira na seção Jogabilidade do menu Opções. Dê o seu primeiro passo no reino com essas poderosas cartas lendárias. Essas cartas são selecionadas no começo da partida e trará benefícios substanciais para cada campeão. Cada um possui três cartas lendárias para você escolher. Baús radiantes agora poderão ser comprados com gold e não irão mais dar ouro em troca de itens duplicados. Um novo tipo de moeda, chamada essência, entrará no lugar para itens repetidos no baú. Todas as cartas do baralho e cartas lendárias, a partir de agora, só poderão ser obtidas através das essências. E é isso, pessoal. Isso é tudo que envolve as notas do patch OB44. Para saber mais do que tem aí no patch, saber sobre as cartas lendárias e sobre as mudanças de balanceamento, acesse o paladins.com. É isso e até a próxima!